O domínio dela, pra cá pra você até agora, 0 a 0. O Ariadne tá colocando todas as imagens pro Brasil e pelo mundo ali através do Facebook. Ariadne, claro que é o homem que acompanha os jogos do campeonato ali no ginásio Berinaldo Martins, faz as transmissões aí do fulebol também, pra parada, jogo tá parado ali, jogador número 5 da equipe do...